A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 5 versículos 43 a 48 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, vós ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Que bonita forma de terminar esta primeira semana da quaresma. A busca da perfeição. Perfeição para o cristão não é mania de perfeição? Não é perfeccionismo? Perfeição para o cristão é buscar a perfeição no amor. Deus que destina o seu amor a todas as pessoas. Deus que faz com que o seu amor através de nós chegue a quem nos persegue, não nos compreende, a quem nos julga, a quem nos abandona, a quem nos acusa injustamente ou justamente. É uma verdadeira revolução. É necessário ter mais força interior para fazer isso do que para dar um tiro em uma outra pessoa. Ou para responder com violência. Quando alguém pergunta sobre a campanha da fraternidade, nós precisaríamos aprender a violência do amor, a coragem do amor, que nos faz sair de nós mesmos para furar este bloqueio da violência e do ódio que se espalha na sociedade. Queremos pedir a Deus esta graça no final desta primeira semana da quaresma. É palavra de vida eterna.